Os Jogos Olímpicos são repletos de histórias incríveis, mas você já parou para pensar como tudo isso começou? Ou mesmo você conhece os recordes e fatos políticos marcantes que aconteceram nos Jogos Olímpicos? A proposta desse vídeo é mostrar um pouco dessas histórias marcantes. Olá para você, espero que esteja tudo muito bem contigo. Eu sou o Adriano, produtor de conteúdo e jornalista. As Olimpíadas atualmente são um dos eventos mais populares e prestigiados em todo o mundo. Esse prestígio deve-se à grande conexão que as Olimpíadas têm com a massa de espectadores que acompanham as competições tanto presencialmente nos estádios e arenas, quanto pela televisão. Entretanto, a história dos Jogos Olímpicos é um tanto complexa. A imagem que dele temos hoje em dia foi construída a partir do final do século XIX, mas as suas origens remontam à Grécia Antiga como você vai conhecer agora. Jogos Olímpicos na Antiguidade Pessoal, então para a gente começar falando dos Jogos Olímpicos, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo na Grécia Antiga. As Olimpíadas gregas originaram-se por volta do ano de 776 a.C. A realização dos Jogos ocorria na cidade de Olímpia, por isso o nome Olimpíadas. Era uma forma de homenagear os deuses do Olimpo, principalmente Zeus, que é o principal deus do panteão grego. Lembrando que o nome Olimpíada faz referência também ao Monte Olimpo, que era o local onde residiam os deuses gregos. E era para a Olímpia que os cidadãos de outras cidades peregrinavam a fim de participarem das competições. Nesses eventos só competiam os gregos com raríssimas exceções. Estrangeiros e mulheres eram proibidos de participar então dos Jogos. E os últimos Jogos Antigos foram realizados por volta do ano de 393 d.C. Isso porque o Imperador Romano Teodósio I baniu rituais considerados pagãos e instituiu o cristianismo, tornando essa a religião estatal romana oficial da época. Então vamos falar um pouquinho agora das principais modalidades esportivas dos Jogos Clássicos, Jogos Antigos. Que eram o salto em distância, corridas de variadas distâncias, lançamento de discos, corridas de carruagens podendo ser bigas, trigas ou quadrigas, corridas de óplitas, que era uma modalidade na qual os homens carregavam um escudo de bronze e corriam nus em pelo. E com exceção da corrida de carruagem, todas as demais modalidades esportivas eram praticadas pelos atletas nus. Os campeões em suas modalidades ganhavam uma coroa de ramos de oliveiras. E em suas cidades eram considerados verdadeiros heróis. Durante essas competições, as guerras existentes eram paralisadas. Era uma espécie de trégua universal, já que a guerra seria contrária à homenagem a Zeus. E os Jogos Antigos eram disputados sempre na cidade de Olímpia. Esses Jogos sempre reuniam artistas, líderes e vários rituais oferecidos aos deuses eram realizados durante esse evento. A cidade de Olímpia, onde eram realizados os Jogos Antigos, é considerado um dos principais sítios arqueológicos da Grécia e do mundo atualmente. Jogos Olímpicos Modernos Eu te apresento agora os Jogos Olímpicos Modernos, como começou, e em seguida você vai ficar sabendo sobre grandes manifestações políticas dos Jogos Olímpicos que são fatos muito interessantes também de se conhecer. O francês Pierre de Coubertin, em 1894, juntamente com outras pessoas, criaram o COE, que é o Comitê Olímpico Internacional. No entanto, a primeira edição dos Jogos Olímpicos, considerados modernos, ocorreu entre 6 e 15 de abril de 1896, em Atenas. Foi uma forma de instituir uma ligação entre os Jogos Históricos Antigos e a Era Moderna do evento, sendo realizada na capital grega na ocasião. Esse evento de 1896, ou seja, a primeira edição dos Jogos Olímpicos Modernos, contou com a participação de 14 países, 241 atletas e 43 competições foram disputadas então. E para você ter uma ideia da dimensão do quanto esse evento cresceu a nível mundial, a última edição realizada dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro contou com 206 países, 10.500 atletas e 306 modalidades esportivas. Vamos falar um pouquinho então agora das manifestações políticas dos Jogos. A tocha olímpica tão famosa nos Jogos atuais foi incorporada ao evento em 1936, na Alemanha. Foi uma forma que os alemães encontraram de relacionar a superioridade dos valores da antiguidade clássica com o novo Reich. Outro fato histórico ocorreu nos Jogos de 1936, na Alemanha, quando o americano Jesse Owens ganhou quatro medalhas olímpicas, ofuscando as apresentações dos atletas locais de Hitler e a suposta superioridade da raça ariana em pleno território alemão. Essa vitória de Owens também simbolizou a luta contra o racismo nos Estados Unidos. Nos Jogos Olímpicos de 1968, no México, os atletas Tommy Smith e John Carlos, medalhistas nos 200 metros, fizeram o gesto dos panteras negras no pódio. Foi uma forma de protesto contra a segregação racial americana, que naquela época vivia um momento muito tenso. As atitudes de atletas como as de John Carlos e Tommy Smith são muito importantes para o avanço das questões sociais. Você é a favor ou contra esse tipo de manifestação política nos Jogos Olímpicos? Me fala embaixo o que você pensa a respeito. Em 1980, na Olimpíada de Moscou, o polonês Kozakiewicz, atleta do salto com vara, deu uma banana para o público soviético que o vaiava, tornando-se assim um herói nacional na Polônia. Nessa ocasião, a Polônia sofreu uma ditadura de influência soviética. Em 1972, na Olimpíada de Munique, a organização palestina Setembro Negro invadiu a Vila Olímpica e sequestrou e matou 11 atletas israelenses. E você já tinha conhecimento de que dentro de uma Vila Olímpica, 11 atletas já haviam sido assassinados? A motivação dos palestinos para esse sequestro seria a destruição de vilas palestinas que teriam sido orquestradas por israelenses. Nas Olimpíadas, esse ficou conhecido como o primeiro ato global de terrorismo. Para quem tiver interesse em saber mais sobre esse assunto, o filme Munique, dirigido por Steven Spielberg, retrata a caçada aos terroristas palestinos pelo serviço secreto israelense. Nas Olimpíadas de 1980, os Estados Unidos e seus aliados boicotaram os jogos supostamente em protesto contra a invasão soviética do Afeganistão em 1979. Em 1984, nas Olimpíadas de Los Angeles, foi a vez da União Soviética e seus aliados boicotarem os jogos, alegando a falta de segurança e em protesto contra a exploração comercial dos jogos, sendo que esses jogos foram os primeiros com patrocinadores oficiais, como McDonald's, por exemplo. Vale ressaltar também alguns fatos históricos onde a Guerra Fria esteve envolvida nos jogos. Na final do basquete de 1972, entre Estados Unidos e União Soviética, os europeus levaram a melhor. Em 1980, na final do hockey no gelo entre os dois países, os americanos então saíram vencedores. Desde seu início de 1896, os Jogos Olímpicos Modernos tiveram três edições canceladas em função das guerras mundiais. Os anos foram 1916, 1942 e 1944. Agora vamos então falar um pouquinho dos fatos históricos dos Jogos Olímpicos. Nos Jogos Olímpicos de 1924, o nadador austríaco John Weissmiller, após grande apresentação nos jogos e ganhar várias medalhas, foi convidado por Hollywood para interpretar o personagem Tarzan. Com isso, Weissmiller tornou-se o principal intérprete de Tarzan, com 12 filmes nesse papel. Nadia Comanetti foi a primeira ginasta a receber uma nota 10, desempenho perfeito em um evento olímpico da ginástica artística. Em sua participação nos Jogos, ela conquistou nove medalhas olímpicas, sendo cinco delas de ouro. O atleta que mais ganhou medalhas olímpicas foi Michael Phelps. O atleta detém o recorde de 22 medalhas olímpicas conquistadas, sendo 18 ouros, duas pratas e dois bronzes. O atleta mais velho a ganhar uma medalha olímpica foi Oscar Swan. O sueco de 72 anos de idade, competiu no evento de Tiroauava em 1920, na Bélgica, ficando com a medalha de prata. A primeira medalha de ouro conquistada pelo continente africano foi através do atleta Abebe Bikila, da Etiópia, que correu a maratona de Roma descalço e venceu a competição. A primeira mulher a ganhar uma medalha de ouro olímpica foi a britânica Charlotte Cooper. A atleta conquistou o torneio feminino na Olimpíada de Paris, em 1900. E o evento que ela competiu foi o tênis. E o primeiro brasileiro a ganhar uma medalha de ouro em uma Olimpíada foi Guilherme Paraense. O brasileiro obteve o êxito na prova de tiro, no evento de 1920, na Bélgica. Em 1924, foram criados na França os Jogos Olímpicos de Inverno. A primeira Paralimpíada ocorreu no ano de 1960. Em 1960, também foi criado o basquete em cadeira de rodas, modalidade que é disputada nas Paralimpíadas até hoje. Outro fato curioso é que, em 2008, aconteceram os primeiros Jogos Olímpicos da Mente. Esse evento reuniu modalidades como xadrez, dama, bride, xadrez chinês, entre outras modalidades. Medalha Pierre de Cobertin A medalha Pierre de Cobertin premia os atletas por excepcional espírito esportivo. Até a atual edição, nos Jogos do Rio, apenas 19 atletas receberam essa medalha, sendo três delas entregues posthumamente. O brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima já recebeu essa condecoração. Nos Jogos de 2004, em Atenas, após ser interrompido por um irlandês, o atleta conseguiu retornar à corrida e terminar a maratona em terceiro lugar, ficando na ocasião com a medalha de bronze. Pessoal, esses são alguns eventos históricos que compõem os Jogos Olímpicos. A proposta desse canal é trazer fatos históricos de diversas esperas sociais para você relembrar. Então, se você gosta da proposta desse canal, se inscreve e ative as notificações para você estar recebendo os novos vídeos toda semana. E se você puder avaliar o vídeo com o gostei ou não gostei, isso é importante para eu saber se a proposta do canal está te agradando, né? Se quiser bater um papo comigo, eu vou deixar o meu Instagram, se chama O Memorista. Me chama lá para a gente bater um papo, então, beleza? Então, esse foi o vídeo. Quero muito agradecer aqui a sua atenção e até a próxima memória. Valeu!